O Governo precisa investir em setor de agricultura e no turismo no da Receita Alternativa, o Anhira, Minamaran. O Governo precisa investir em setor de agricultura, turismo e no manufatura. O Governo precisa investir em setor de agricultura e no manufatura. O Governo precisa investir em setor de agricultura, turismo e no manufatura, turismo e no manufatura, turismo e no manufatura, turismo e no manufatura. O Governo precisa investir em setor de agricultura e no manufatura. O Governo precisa investir em setor de agricultura e no manufatura. O Governo precisa investir em setor de agricultura e no manufatura. o turismo é essa alternativa, mas não se lava a situação. A política é a manufatura. E o setor privado pode mudar o estatuto para esse empresário nacional, para o investidor nacional. E temos problemas. Para o governo, o governo abusa, não estraga demais a mentalidade de empresários. Não obriga a empresários. Ele tem que mudar o estatuto para o investidor. O governo está fazendo o banco, ele vai crédito, depois ele investe, sai produção, depois cê o banco, cê o passas. Adolmando Hateten, o governo liderado do Tauro Matanruakmos, contribui para a nossa saúde para o banco de carota, para o fundo petróleo e para o rendimento sustentável estimativo. Mas que o programa do governo vai dar a nossa saúde, mas vai implementar a saúde menos, com a incapacidade do governo Cira. A Cira está fazendo o fundo petróleo de carruca, mas agora na realidade é a prática, o levantamento do Estado de 2 ou 3% de doenças. A mentalidade é a nossa saúde, mas contribui para a estraga nesse momento na saúde e no futuro. A Cira está fazendo o 1.4, mais 1.6, mais 1.8, saiu 2 milhões, agora para 3 milhões, mas a população sente efeito no seu orçamento que já seja no mandato. Então, se a Cira está fazendo o número, não vai dar o efeito, então a Cira tem a capacidade de reexecução. Antes, na sociedade civil, Láu Hamutuk, o governo atuá para o projeto bot Cira, não vai o governo planeia a ONU atuá, não vai o projeto Cira não vai dar o retorno para o Estado. Láu Hamutuk, não vai notar, o Timor-Leste aceita uma situação difícil, crise financeira e atingir em rua atuá nulo para oen, também o político Cira atuá gestão da luz para oçam o fundo petróleo. Agostinho da Costa, Tito Silva, GEMEN